Meu Mindão Meu Mindão Falaram um absurdo, me cercaram sem parar Até ouvi dizer que o time não ia acertar Agora vem os antes com inveja e lamento Porque não estão ligados que isso aqui é Flamengo Vimos criticando o nosso treinador Dominique Torrente com o tempo ritmo Uma nova estratégia que fez o time jogar E em busca da meta da taça conquistar Gesso Maestro pelo meio Que soltou rápido na raiva Que lançou no Everton Ribeiro Que fez o chuveiro e na área Bruno Henrique escorou Tentar até fazer a falta Mas é mais um do Gabigol e pode levantar a paz Avisou pra eles que os Coringa voltou E a torcida do Flamengo comigo fazendo Puxa a tropa, Domi Música 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 Tomei que caminou e domene Guilharam já sou domene Guilharam, Guilharam que é com a luz Domene, domene